Atenção, vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 30. Bons estudos! Na última teleaula, você viu como se faz a recuperação das guias através do revestimento deslizante. Na teleaula de hoje, você vai conhecer outra técnica de recuperação das guias, o processo mecânico convencional. Você vai ver o que é o processo mecânico convencional. E vai acompanhar passo a passo como é realizado o rasqueteamento. A recuperação de guias deslizantes pela aplicação do processo mecânico convencional, geralmente é feita por uma equipe de rasqueteadores e empresas especializadas na reforma de máquinas. Como você vai ver, esse tipo de recuperação consiste basicamente em usinar e rasquetear as guias. Mas antes da gente continuar, vamos ficar sabendo o que significa rasqueteamento. Rasqueteamento Rasquetear é a operação mecânica que consiste em extrair partículas metálicas muito pequenas da superfície de uma peça previamente usinada por limagem, torneamento, fresagem ou retificação. O rasqueteamento tem dois grandes objetivos. Corrigir a superfície das peças para suavizar os pontos de atrito e contribuir para a formação de uma película de óleo entre as superfícies de contato das peças que deslizam entre si. Ou seja, no caso das guias, o rasqueteamento recupera a superfície facilitando o deslizamento do carro. Para executar o rasqueteamento é usada uma ferramenta como essa aqui, chamada rasquete, que pode ser encontrada em vários modelos padronizados ou ainda por uma máquina de rasquetear. Nossa semestre, são super afiados. É, não é para menos, o serviço exige. Mas peraí, do que os rasquetes são feitos? De aço? É um tipo de aço mesmo, um aço muito duro, especial para ferramentas. Mas e depois? Quer dizer, como é que essas ferramentas são feitas? Bom, elas são forjadas, afiadas, temperadas e revenidas. E depois de revenidas, elas são afiadas de novo e recebem o acabamento. Peraí, ó, essa ponta aqui parece que tem um tratamento especial. E tem mesmo. Em alguns casos, as pontas intercambiáveis são feitas de aço autunquistênio, que é bastante duro. Por isso mesmo, eles são usados quando a gente trabalha com metais ou ligas metálicas muito duras. Mas me diz uma coisa, qual é o ângulo de corte dessas ferramentas? Ah, ela varia de 60 a 110 graus. Agora que você já conhece algumas características do rasquete, é hora de conhecer as aplicações do rasqueteamento. O rasqueteamento é aplicado nas superfícies côncavas dos mancais de deslizamento, em faces planas dos instrumentos de medida e de controle, como réguas, mesas e bases de níveis, e em guias de barramento de máquinas ferramenta. A qualidade de uma superfície rasqueteada pode ser percebida pelo número de pontos de apoio apresentados em uma área de 25 milímetros quadrados. Essa área, com um determinado número de pontos de apoio, é a unidade de qualidade da superfície rasqueteada. Ou seja, dependendo do número de pontos de apoio, que uma área de 25 milímetros quadrados apresenta, nós teremos um grau de qualidade diferente. Na verdade, são quatro graus de qualidade. Rasqueteado desbastado de ajuste, rasqueteado desbastado de desbaste, rasqueteado fino de acabamento, e rasqueteado finíssimo de acabamento. E para conhecer as características de cada um desses graus de qualidade, basta consultar uma tabela igual a essa, que você vai encontrar no seu livro. Ela indica o número de pontos de apoio, o emprego e o tipo de superfície para cada grau de qualidade de rasqueteamento. Você vai ficar sabendo, por exemplo, qual o tipo de rasqueteamento mais indicado para guias e barramentos de máquinas de todos os tipos, que é o rasqueteamento fino de acabamento. E nesse quadro, que você também vai encontrar no seu livro, você pode ver como ficam as superfícies rasqueteadas, com os quatro graus de qualidade. Aqui elas estão ampliadas e são mostradas de lado e de cima. Tem que ter força, hein? Sim, é preciso ter força, mas é também preciso ter muita paciência e habilidade. Peraí, paciência e habilidade? Mas afinal, como é que se rasqueteia uma superfície? E você, também está interessado em saber como é que é o serviço de rasqueteamento? Calma aí, que agora a gente vai ver como é que é o rasqueteamento plano, que é um dos mais usados, principalmente na recuperação de guias deslizantes. O serviço começa com o operador pressionando o rasquete contra a superfície e conduzindo-o com as duas mãos. Caso não seja canhoto, o operador pega, com a mão direita, o cabo do rasquete, aplicando força na direção dos impulsos, sempre mantendo o ângulo de inclinação correto. A mão esquerda, por sua vez, deve ajudar guiando o rasquete durante o ataque à peça, tanto na direção do impulso como no retrocesso. Durante o desbaste, o operador deve atacar a peça com impulsos bem fortes, apoiando o rasquete com o peso do corpo. Depois de desbastada a superfície, é hora do acabamento. No caso do acabamento fino, o operador deve girar o rasquete sobre seu eixo longitudinal, enquanto faz o impulso. E no rasqueteamento de acabamento finíssimo, o rasquete, além de ser girado sobre o seu eixo, deve ser aplicado com pressão menor e curso mais curto. Outra coisa importante é o seguinte, independente do tipo de rasqueteamento, a operação deve ser feita sempre a 45 graus em relação à borda da peça. Já os impulsos posteriores devem ser feitos a aproximadamente 90 graus em relação aos impulsos anteriores. Um trabalho em tanto, hein? É. Como eu falei, é um trabalho que exige força, mas exige também muita paciência e habilidade. Se você der uma olhadinha no seu livro, lá você vai encontrar uma tabela com todos os detalhes dessa técnica. Exatamente. Tem tudo aqui. A denominação, o curso, a pressão, o movimento, a posição do corpo, o ângulo de ataque e a profundidade de corte. Mas tem uma coisa que eu não entendi. E o controle do grau de rasqueteamento? Como é que é feito? Exatamente isso mesmo. Como é que a gente pode saber em que locais da superfície devem ser rasqueteados? Simples. O controle do grau de rasqueteamento é feito através de mesas, réguas e cilindros de controle. As mesas de controle, que são fabricadas em tamanho padronizado, são pranchas de ferro fundido com superfícies planas e lisas. E a parte inferior possui nervuras que evitam sua deformação. O uso da mesa de controle é bastante simples. Com ela, o operador pode verificar os pontos de apoio das superfícies planas rasqueteadas. Para fazer essa verificação, o operador passa a tinta sobre a superfície da mesa de controle e apoia a peça sobre ela. Depois de um tempo, ele retira a peça e a observa. Essas marcas de tinta indicam os pontos de apoio que devem ou não ser rasqueteados, dependendo do grau de acabamento que se deseja obter. Ô, mestre, e a régua? Quando é que ela é usada, hein? Bom, a gente usa a régua para o controle de peças com superfícies planas. E agora usa também o cilindro para furos ou curvas. Mas para saber mais sobre a régua e o cilindro, é melhor ficar por dentro. As réguas e os cilindros de controle apresentam dimensões que variam de 100 a 2.000 milímetros de comprimento. Esses instrumentos de controle são fabricados segundo a norma DIN 876, com 3 graus de qualidade distintos, conforme a exatidão de acabamento de suas superfícies. E atenção, nem a régua, nem o cilindro podem ser usados para traçagem e alinhamento. Ok. Depois da gente usar esses instrumentos, a gente limpa com benzina e cobre a face de controle com uma camada de vaselina sólida. Que é o que eu estou fazendo, né? E aí então guarda os instrumentos num lugar seguro onde eles não sofram pancadas. Já guardaram? Acabou a teleaula? Não, calma, que a gente ainda tem a revisão. Ah. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o processo mecânico de recuperação de guias de deslizamento, o rasqueteamento. Viu que os rasquetes são fabricados em aços liga para ferramentas. Viu que a unidade de qualidade de uma superfície rasqueteada é dada pelo número de pontos contidos em área igual a 25 milímetros quadrados. Viu que o controle do grau de rasqueteamento de uma superfície plana de uma peça pode ser feito com uma mesa ou régua de controle. Viu que os cilindros de controle são usados para verificar o grau de rasqueteamento de superfícies curvas. Agora é com você. No seu livro de estudos, você vai encontrar tudo o que a gente viu aqui sobre guias deslizantes. Vai poder estudar as tabelas que são muito importantes para o trabalho de manutenção das guias deslizantes. Bons estudos e até a próxima! Música 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Música